Vamos falar sobre um caso brutal que chama a atenção pela violência e está sendo investigado pela polícia civil. A morte de um comerciante foi em Orlândia. Salso Kiner tem atualização dos dados desse caso que é tratado como latrocínio, inclusive, né Kiner? Boa noite. Correto, Samuel Sintra. É tratado sim. Mais uma vez, boa noite a você e a toda a nossa audiência. Um idoso de 65 anos foi infelizmente encontrado morto com as mãos e os pés amarrados na casa dele. Onde também funcionava um bar na cidade vizinha de Orlândia na noite desta quarta-feira. A vítima, identificada como José Vicente da Silveira, estava sem falar com a família. Na mesma data, o carro do idoso foi flagrado em circulação pela rodovia Anhanguera SP-330. A polícia civil, que investiga o caso, suspeita que ele tenha sido vítima de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A perícia foi acionada e apreendeu copos que estavam no balcão do bar e um caderno com anotações, além de dois aparelhos celulares. Samuel Sintra. Eu não tenho dúvida que a polícia trabalha com toda a sua eficiência e também vai chegar ao esclarecimento desse crime, né? Que chocou toda a nossa região, inclusive os familiares, eles não tinham contato com esse comerciante desde o último domingo. A filha tentou o contato também, outros familiares, e isso chamou a atenção. E agora, inclusive com o recurso de imagens, de câmeras, já que tem essa primeira informação de que o carro foi filmado, a polícia trabalha com as informações. Mas é como eu sempre digo, as denúncias são sempre também muito importantes e 190, 197, as denúncias também colaboram com a polícia.